A gente tá até ficando, mas você sabe é nada sério De vez em quando nós bola um plano E sempre acaba em sexo Eu não quero mais estar te enganando Eu só vou te mandar papo reto Mais uma qualidade Da AJJ De Guinho Eu e você na cama dá muito certo Tu por cima e eu por baixo Então senta, senta, senta Eu e você na cama dá muito certo Tu por cima e eu por baixo Então senta, senta, senta Eu e você na cama dá muito certo Eu e você na cama dá muito certo Você é inimigo por cima e eu por baixo Então senta, senta Olha só quem brotou no bebê Louquinha pra fuder Os amigos tá aí Tu pode escolher Que a magia então tá legal Vamos lá pra canal O loza nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder tu vai fuder Toca a chave de dois tento Tu entra na rua de trás Ou então vira esquerda E você na cama dá muito que ele é pipe Mãe vejo Vamos lá E você na cama dá muito certo Com vapor, com vapor, com fode, 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 fode com vapor Toma luz, atividade, mas se tu ver onde tem, aguarda acabar o pai Fode, fode com vapor, toma luz, atividade, mas se tu ver onde tem, aguarda acabar o pai Oi, o seu copia tá cantando e elas ficam molhadinhas Arrasta essa placa, cachorra safadinha Tá sacadinha na boceta da navinha É só tu acompanhar o novo pique da navinha Eu tentei te dar a mão, seu fechamento 10 a 10 Ser um casalzão da porra, ficava muito nos pés Qualidade e elegância tem nome DJ Diguinho DJ Diguinho DJ oficial, bailinho da Revesca Desculpa E agora tô na melhor E você quer vir na minha porta Bebe, espera um pouquinho Que é a vez delas agora Bebe, espera um pouquinho Que é a vez delas agora E não implora e não chora Não dá uma senta de setora E não implora e não chora Não dá uma senta de setora Que coriu na minha vida Misturar na minha boca, me furiu na minha vida Misturar na minha boca, misturar na minha boca, misturar na minha boca Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, revolando até o chão, os adôs de cabana agrificar Ela tem grana pra gastar, ela Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, revolando até o chão, os adôs de cabana, os adôs de cabana agrificar Ela tem grana pra gastar, ela Ela gosta de bar, gosta de balado, principalmente de graça, dinheiro Quando o guarda o chão, os adôs de cabana, os adôs de janeiro Ela tem um cartão sem limite, sobe a chão, os adôs de cabana, os adôs de cabana Com as sandálias da dia dor E eu me amar, eu me amar, eu me amar, eu me amar